Eu tava aqui gravando um vídeo de boneca do meu cachorro que muda de cor, com água quente e água gelada. E aí o meu vizinho, o Tomás, ele falou, Milena, Milena, vem, que a gente achou uma revolução do Grow Art, aquele ali, o Arcanine. E aí eu falei, pai, pai, vai lá pra mim que tá chovendo. Vai lá, hein, tá chovendo e senão eu ia me resfriar. Então o pai, pai, vai, pai, vai lá. E aí o pai foi lá e gravou, olhem as cenas. O Tomás descobriu que tem um, qual é o nome? Será que o pai vai pegar? Galerinha, não podia sair por causa da chuva, senão eu ia me resfriar. Então vamos ver se ele vai pegar. Aqui, esquerda. Aqui, em cartinha. Nossa, dois esnóveis, Lucas. O Tomás é meu vizinho, tá, galerinha? Ele tá aqui no fim da rua. Aqui no fim da rua. Pra mim não me aparece nada, acho que eu tô... É que o teu GPS tá. Eu vou ter que ligar, desligar, eu acho. É, tenta, tenta. Tirar e... Porque tá coisado. E pra ti apareceu? Eu já peguei. Ah, que show, obrigado por ter me filmado aí lá de casa. Ele anda bem fraco, mas... Tu veio de guarda-chuva? Sim. Vem aqui ou mais a minha, a sua? Vem aqui, vem aqui. Ele é bem fraco, fica tudo bem. Ah, mas eu aqui não tenho. Ele é esse aqui, ó. Olha, que show. Ó, tá aparecendo. Aparecendo, é verdade. Então, vai, tipo, vai reto. Vai indo pra esquerda. Vai, se eu quiser não acertar. É isso aí. Não sei, eu... Dá fruta, dá fruta, dá fruta, dá fruta. Que era o mais forte que for no dia. Hoje eu consegui dois pinales. Um aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima e outro lá. Nice! Nice. Pai, se tu não pegar. Galerinha, tá chovendo. Oi! Não fugiu. Não, frutinha, vai frutinha. Pega, pai! Não, vai sem frutinha. Vai frutinha, é o melhor frutinho. Vou dar mais uma fruta, pega. Fica calminha, Leozinha. Nossa, ele fugiu. Ai, ai, ai. Ah, tá guiso, né? Meu Deus! Oi! Aê! É, não tô acertando. Vai fugir. Ai, pai, tu não sabe jogar. É, não deu pra jogar. E, não deu pra jogar. É, não deu pra jogar. Na chuva, pra conseguir pegar, mas não conseguiu. É, mas foi bom. Obrigada, pai. Galerinha, foi. Tchau. Pega um bel sopro. Uma plantinha pra ti, então. Uma plantinha. Hoje lá, ele já espanhou. Não vê, isso agora conserta. Não é mesmo? Se tu perdeu a pontinha. O pai não sabe jogar. Tchau, galerinha. Beijinhos. Curta que eu partilho. Ah, que show. Ele é muito raro.